Você gosta de decotes profundos ou decotes nas costas, mas não consegue ficar sem usar sutiã? Você sofre para escolher seu look por medo das gordurinhas ficarem marcando? Agora você tem a solução! Melhor do que qualquer cinta do mercado, o novo body modelador Slim Beauty foi desenvolvido especialmente para modelar seu corpo com firmeza e conforto, e te proporcionar uma silhueta mais bonita e harmoniosa com a liberdade que você precisa, sem ter que gastar com procedimentos estéticos caros, invasivos ou dolorosos. Com ele você poderá usar suas peças favoritas, mesmo as mais decotadas, sem se preocupar com a roupa íntima marcando ou aparecendo. É a revolução da cinta modeladora. Garanta já o seu Slim Beauty e sinta-se mais atraente e confiante todos os dias.